O que é a Ghost Note? Essa coisa de uma nota fantasma que ela entra no contexto como uma coisa percussiva. Quase um instrumento de percussão dentro do contexto que você tá tocando ali, seja groove, seja improviso. Como é que você tira o som da Ghost Note, de uma nota fantasma? Sendo que ela nem tem som. Esse som é abafado, então se você... Consegue abafar bem? Com certeza, na hora que você for encaixar ela no groove, você vai achar várias artimanhas pra encaixar ela como um instrumento de percussão junto com o groove. Como não executar? Tem muita gente que confunde e enche um groove de Ghost Note num lugar errado e se perde num timing, numa quadratura, né? Se tem um groove. Aí. Ó, já me perdi na quadratura. Você tem que ser muito malandro nessa hora de usar...